Viagem por outro mundo. O repórter Maurício Kubrusli sai atrás dos embalos das noites de São Paulo e cai na roda agitada dos DJs, os animadores das discotecas. A mão do Disque Jockey. Ela tem o poder de fazer uma pista ficar assim. Imagine só uma festa sem a mão do DJ no comando do som. Ufa, que alívio. Cada um trabalha de um jeito. Tem o soft. Tem o animadinho. O doidão. É um emprego que paga bem. Você pode ganhar de 600 a 2 mil dólares por mês. Flashback. Esse embalo de sábado à noite é que espalhou essa mania pelo mundo. 1977. John Travolta. Discoteca. Travolteca. A trilha sonora vendeu mais de 30 milhões de cópias. Disque Jockey é um termo que apareceu nos Estados Unidos na década de 50. Identificava o animador dos programas de rádio. Antigamente, DJ se chamava sonoplasta. E ficava meio escondidinho na cabine de som. Hoje, maior exibição. É uma delícia. Todo mundo vem aqui para se exibir. DJ dança. Aí depende de cada um. Eu danço bastante. Adoro dançar. Os sonoplastas de antigamente iriam morrer de inveja dos sucessos dos DJs de hoje. Tem até loja só para DJ comprar. Caixa para levar os discos. Vídeos de efeitos especiais. E equipamentos cada vez mais sofisticados. Exclusivamente para discotecagem. Claro, discos. Roupas especiais para DJs. E quem mora longe, fica conhecendo os lançamentos assim, pelo telefone. Ouvindo um pedacinho de cada faixa. Depois, o disco escolhido segue pelo correio. E tudo isso ainda é muito pouco. Os DJs não param de inventar. O DJ Mau Mau. Ele convoca até Milton Nascimento para dar um brilho na trilha sonora que vai detonar a pista. Primeiro, escolhe um trechinho. Depois, altera a rotação para sincronizar Milton Nascimento com a batida dance. Grava o trechinho escolhido. E aí, é só mixar. Que processo que nada. No mundo inteiro se faz isso. A técnica do sampler. Samplear a música de alguém. Usar um pedacinho num outro embalo. Quem só vive na noite tem mais é que ter ideias assim. Os horários são totalmente diferentes. Eu não consigo acordar antes das quatro da tarde. Vou dormir sete e meia. Aí posso domingo dormindo. A mulher sempre foi barrada nesse baile. O DJ é uma espécie de clube do bolinha. Menina não entra. Mas olha só. DJ Carla. Raridade. Uma mulher no comando da discotecagem. Bom, assim. Outro tipo de balanço. Sacudindo as noites de Porto Alegre. Você conhece alguma outra mulher que seja DJ? Profissional que trabalha em casa noturna, não. Será que existe alguma diferença entre o som do homem e o som da mulher na mesa? Isso vai da competência de cada DJ. Não importa o sexo, né? Flashback. Dancing Days. A novela que oficializou a discoteca no Brasil. 1978. Todo mundo queria aprender a fazer uma travaltice na pista. Esses veteranos, essa geração de DJs aprendeu fazendo. Experimentando. Levando vaia. E se o DJ errar no meio, o que acontece? Bom, se a gente errar é assim, ó. Você diz que joga, que bicho. Não existe isso. Isso vale a pena. É uma coisa que está dentro de você. É como o Ayrton Senna dirige o Fórmula 1 dele. Ele não consegue viver sem dirigir. Eu não consigo viver sem tocar. Mas o tempo de aprender sozinho já acabou. Se existe até a escola de samba. Na roda já dizia. Patrícia é privilégio. Quem aprende? Samba no colégio. DJ, 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 DJ. Bem, DJ se aprende aqui. Na escolinha do professor Iraí Campos. Um pioneiro nesse tipo de curso. É na sala de aula que a moçada descobre que a trilha da noite é dividida em oito tempos. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E que essa contagem é a garantia de uma virada perfeita. A passagem de uma faixa para outra. Que quando dá errado... Olha o samba! Peraí, peraí, peraí. Olha o samba? Por que olha o samba? Porque o samba é táxi, cadá, 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 tudo fora de tempo. E o dance music é tudo com o passado. É um pedal e caixa, não tem... Quando dá tudo errado é samba. Quem nasceu para DJs está sempre querendo inventar uma moda nova. Onde você arranjou isso? Pô, mal barato. Mexi com o sonho radical. Um DJ radical. Mais ou menos assim. Muito mais do que dez dedos e apenas duas mãos. Prontinho para receber a coroa do império do DJ. Jovem, 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 Jovem...